A Escola Bike Anjo, a gente usa a abreviatura IPA, que ensina as pessoas a andarem de bicicleta. Então se você não sabe andar de bicicleta, tem medo, ou andou quando era pequeno, sofreu um acidente e ficou traumatizado, vem pra cá que a gente vai ajudar você a voltar a andar de bicicleta. Andei de bicicleta quando pequena, então faz mais de 60 anos que eu não ando de bicicleta. Não, mas eu não quero que uma vez que eu sou professora, eu só quero que você. Eu vou andar agora e estou super feliz. Pra mim, ser Bike Anjo é tentar transformar as cidades em lugares melhores pra se viver. Eu já pedalo há quatro anos, uso a bicicleta pra trabalhar e nunca sofri um acidente nenhum, assim, procurando sempre respeitar cada um o seu espaço. Nós estamos aqui nessa praça que fica praticamente no cruzamento da Avenida Angélica com a Avenida Paulista, todo último domingo do mês, ensinando toda a faixa etária que aparecer. Pra você, pra participar, só tem que ficar ligado no nosso Facebook, que é o Marquinhos. Eu acho super bacana, eu não conhecia, porque sabendo agora, que a minha filha acabou vindo, vendo pelo Facebook, sério. Mãe, eu escrevi você. Mas eu acho super bacana o nosso trabalho com esse espaço, né, que é excelente.